Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, vocês gostam de me ver enfiado numa confusão, né? Bom, brincadeiras à parte, hoje tem falo mesmo aqui no canal. E esse falo mesmo é um tanto quanto perigoso, vamos dizer. Por quê? Porque eu não acho o meu celular pra mim poder ver certinho o que eu tenho que comentar com vocês. Isso é um fato perigoso. Bom, eu recebi por WhatsApp, de pessoas que sabem que eu gravo esse tipo de vídeo. Recebi pelo direct do Instagram e é óbvio, todo mundo viu porque tá lá no Instagram, arroba treta das blogueiras, que é um dos Instagrams que eu mais acompanho pra ficar sabendo das fofocas e poder vir aqui comentar com vocês, tá? O que que acontece? Há muito tempo atrás eu fiz alguns vídeos falando da Bianca Andrade aqui e vocês sempre, 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 a pergunta que mais bombava pra mim nos comentários era por que que a Evelyn e a Bia pararam de se falar, já que elas eram tão amigas, né? E eu sempre me esquivei de responder essa pergunta porque, assim, eu conheço algumas pessoas em comum com elas, sim, mas como é aquela coisa, né? Muita gente, você faz A, vai falar A, B, C, D, vai falar A, B, C, D, até contar a versão real mesmo, até contar tudo aquilo ali que, de fato, tava acontecendo, né? Só que, como é uma questão geral, uma curiosidade geral, assim, né? E nunca foi falado, nenhuma das duas nunca foi 100% transparente sobre o assunto, eu tô com essa marca aqui, ó, porque eu vou trazer o vlog pra vocês do que aconteceu comigo, tá? Eu fui num evento de som pela primeira vez e eu sou muito branca, gente, eu nem fiquei no sol, isso aqui foi mormaço e meus braços também queimou. Mas, enfim, voltando pro assunto, sempre foi uma curiosidade geral de quem acompanhava o YouTube naquela época, porque as duas eram muito amigas. E entre eu e as pessoas que eu tenho mais intimidade, que eu me sinto mais à vontade de conversar, eu sempre falei que, assim, o erro devia de ter partido dos dois lados, só que não só delas, né? Na época, a Bia era assessorada, quem acompanhava a carreira da Bia era o Nando, que é ex-namorado dela e a mãe dela. E a gente sabe que a Mônica, apesar de, gente, pô, é um tanto quanto alienada, um tanto quanto fora da caixinha, né? E a Bia, esse jeitão dela aí que todo mundo sabe, que também, eu acredito que a Bia seja uma pessoa com um gênio muito forte, assim, não que seja difícil de lidar com ela, mas que ela tenha, quando ela forma uma opinião, ninguém mais muda aquela opinião. Quando ela tá determinada de fato, é aquilo e pronto, e não tem o que falar, até porque ela é libriana, e minha mãe é libriana, e eu sei bem como minha mãe é, tá? Então, aí o Instagram lá da Treta das Blogueiras postou, né? Vocês me pedem tanto, né? Vocês não pedem que a gente não faça. E aí chegou o dia que muita gente esperou. Elas falaram que o fim da amizade da Bia e da Evelyn não teve um fim, assim, um acontecimento que culminou o fim, e sim vários acontecimentos, né? Na época, as duas eram assessoradas pela Ana Jacob, Jacob, uma coisa assim. E aí, na época, a Bia foi chamada pra participar, né? Lá do programa da Globo, onde depois ela acabou sendo contratada. E o programa pediu que a Ana mandasse outra youtuber, né? Pra poder fazer participações junto com a Bia. E acabou que a Ana mandou a Evelyn. E conta-se que nos bastidores a Bia deu o maior piti. A Bia esculachou a Evelyn. E aí falou pra Evelyn, olha, eu só te aceito aqui porque a gente é muito amiga, porque senão eu não ia aceitar a outra pessoa, porque esse é o meu momento. Tá. Passou, seguiram com a amizade, a Bia lançou os esmaltes com a Estúdio 35. O que que aconteceu? A Evelyn teve um convite pra lançar uma linha de esmaltes com uma outra marca, que chama Top. Não sei se é forte na cidade de vocês, aqui em São Carlos a Top tem uma grande clientela, assim, então eu conheço a marca. E disse que a Bia pegou e falou pra Evelyn mais uma vez, olha, eu não acho que você tinha que fazer essa parceria, porque eu tô lançando a minha parceria agora com a Estúdio 35, né? Tipo aquela coisa assim, ou eu ou você, sabe, não dá pras duas, como se não houvesse lugar ao sol pra todo mundo. Sendo que eram marcas distintas, a Estúdio 35 vendia só pela internet, enquanto a Top vendia em perfumarias. Eu, se tivesse no lugar da Evelyn, jamais teria aberto mão desse projeto. Mas, enfim, a Evelyn abriu e até hoje não temos essa linha de esmaltes da Evelyn. Aí, a Evelyn tinha parceria, trabalhava pra Valda, aquela bala, sabe, que normalmente era usada só pra garganta, mas hoje é usada pra tudo quanto é fim. Enfim, a Valda suspendeu o contrato com a Evelyn, e logo depois apareceu a Bianca, num evento lá, num navio super top, foi o evento, com a trupe dela, incluindo Mayara Cardoso, né, que tinha acabado de se separar. Na época, eu não assimilei as coisas, sabe, eu não entendi dessa forma como se a marca tivesse deixado de fazer com a Evelyn pra fazer com a Bianca. Depois eu parei pra pensar, era um navio pra solteiros, né, então era muito mais fácil colocar a Bianca, que tava recém separada, a Mayara Cardoso, que tava recém separada, a chance delas aprontarem, delas se soltarem e ficar uma coisa mais legal era muito maior do que da Evelyn, que tem até hoje o compromisso é casada com o Diego, né. E sempre ficou essa disputa muito grande entre Evelyn e Bia, entre Evelyn e Bia, até que um dia a paciência da Evelyn acabou, é óbvio, né, e a amizade acabou junto. Aí eu vou falar com vocês o que eu nunca contei aqui nesse canal, o que eu nunca falei aqui nesse canal, tá. Houve sim esse estrelismo da parte da Bianca, de querer que as marcas escolhessem ela ou a Evelyn, porque ela achava que ela tava crescendo, e que se alguma outra, incluindo a Evelyn, fosse pros trabalhos junto com ela, ia acabar apagando a estrela dela. O que eu sei também, é que houve muitos ciúmes da parte da Bianca com o Nando, tá, mas isso nunca me contaram ao certo o que aconteceu. Eu acredito que deve ter sido uma coisa entre o casal mesmo, porque o que a gente vê é que a Evelyn e o Diego são completamente apaixonados, e eu não acredito que teria partido alguma atitude estranha, suspeita da parte da Evelyn com o Nando, tá. Mas houve essa estranheza também de ciúmes, foi um dos fatos que afastou a Bia da Evelyn também, sem falar da dona Mônica, né, que assim, ela é uma pessoa muito gente boa, se você já teve a oportunidade de encontrar ela em algum evento da Bia, você sabe o que eu tô falando, eu já tive a oportunidade de estar com a Mônica e com a Bia duas vezes, e fui super bem tratada. A Mônica é uma pessoa, assim, que ela falta te pegar no colo e te fazer carinho, mas, infelizmente, eu já falei em outros vídeos aqui, e vou continuar batendo nessa tecla, a Bia precisa de uma assessoria específica. A Mônica, por mais que ela aprendeu aos trancos e barrancos, a comandar a carreira da filha, ela não tem formação. E muitos dos percalços que a Bia tem ainda, muitas das polêmicas que a Bia se envolve, é devido a Mônica não saber controlar a carreira da Bia, ela não tem culhão pra isso, tá. Ela faz por amor, ela faz porque é a filha dela, ela foi como eu falei, ela aprendeu aos trancos e barrancos e ela tá fazendo. Pode ser que um dia ela fique top, perfeita pro cargo? Pode. Mas até lá a Bia vai se enfiar em muita encrenca ainda. E o que eu sei é que teve parte da Mônica nisso também. A Mônica não admitia a amizade, a Mônica não queria nem que a Bia gravasse colab com a Evelyn na época. A Mônica queria que a estrela da Bia brilhasse única e exclusivamente sozinha. Ela achava que a Evelyn tinha um potencial muito grande e que se a Bia ficasse atrelando a imagem dela com a Evelyn, podia ser que a Evelyn estourasse e a Bia ficasse pra trás. coisa que eu jamais concordei. Eu sempre achei que a Bia tem um potencial muito grande, sim, como maquiadora, como criadora de conteúdo. Ela tem umas ideias muito inovadoras. Eu nunca vou esquecer quando ninguém fazia vídeo de dezembro, todos os dias em dezembro. E ela trouxe um especial maravilhoso em dezembro pro Natal. Foi muito lindo, assim, foi... Acho que aquele ano foi um ano muito especial pra ela e ela trouxe aquele evento no fim do ano, assim, que ela fechou o ano com chave de ouro. O que eu acredito de tudo isso, de toda essa confusão, é que realmente houve aí uma... Uma falta de conversa, porque logo depois a Evelyn noticiou que não fazia mais parte do grupo CBB, que é o grupo da Ana Jacob. A Bia também já tinha saído, então aquela assessoria toda que poderia conter esse fogo todo, poderia colocar a amizade das duas no trilho e não ter acabado, sabe, colocar as duas, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. Vocês são amigas, vocês fazem o mesmo trabalho, não é certo, o sol brilha pra todo mundo. Eu acho que se isso tivesse acontecido, não teria tido encrenca. Como agora também. Dizem que a Mari Saad colocou a Bia em contato com a Paiô. O que aconteceu? As más línguas já estão aí falando que a Bia, quando começou o desenvolvimento com a Paiô, começou tudo por debaixo dos panos, porque a linha da Bia Vamos e Venhamos é muito maior do que a da Mari Saad, já veio aí estourando com quase todos os produtos que a gente precisa pra fazer uma maquiagem, né? Enquanto a da Mari começou nos batons e tá indo, né? Ela tem a outra linha com a Oceane, mas com a Paiô são só os batons, por enquanto. Diz ela que tem outros produtos em desenvolvimento, mas não foi um lançamento tão grandioso quanto foi o da Bianca. Eu acredito que, pelo número de seguidor e tudo, contribuiu pra Bianca conseguir uma coleção maior. Mas a Bianca não foi sincera com a Mari. Diz que quando a Mari ficou sabendo que realmente tinha dado certo a parceria e que a Bianca ia lançar, já tava tudo pronto. A Bianca já tinha fechado quantos produtos eram, quantos... Tudo já... A Bianca já tinha feito tudo pelas costas da Mariana. E diz que foi isso que estremeceu a amizade das duas. Então, assim, como eu falo, falta um acompanhamento de quem conhece, de quem sabe, e uma orientação mesmo, assim, sabe? Bia, olha, não tá legal isso, sabe? A pessoa que te colocou, vai lá, conversa com ela, conta o que tá acontecendo e não esconder, como sempre, sabe? Tudo vem à tona de uma forma muito forte, de uma forma, assim, que vira polêmica, porque tá tudo sempre muito escondido, muito por debaixo dos panos. Eu acredito que se fosse feito tudo com mais clareza, não daria tanta polêmica. Mas também a gente tem que pensar, por outro lado, que é a polêmica que te traz os inscritos. É a polêmica que te traz os views. Então, se você não causar, né, você vai ser só mais uma na multidão. Enquanto se você causar, todo mundo vai saber o seu nome, vai saber quem é você, vai saber quem é o seu canal. Então, a gente tem que pensar os dois lados da moeda, apesar que eu confesso que o segundo lado da moeda, nem sempre é o mais fácil de se viver. Então, eu acho que essa firmeza dela, como eu disse, ela tem um gênio forte, acaba atrapalhando, sim, nas amizades, né? Infelizmente, você não ser uma pessoa fácil, uma pessoa que muda de opinião muito fácil, aquela pessoa, vamos dizer, manipulável, você acaba criando intrigas, brigas, porque você quer tudo do seu jeito, e nem sempre tudo dá pra ser do seu jeito, não é? Então, é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje, nesse falo mesmo, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim, se você assistiu até o final e não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra estar recebendo as notificações de vídeos novos, pelo menos dois na semana é garantido aqui no canal, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.